No espaço Mais Verão Rede Massa SBT foi um sucesso. Teve até participação da dupla Taeme Thiago. A festa foi linda, reuniu mais de 5 mil pessoas no espaço do Mais Verão Rede Massa SBT. O público vibrou dançando as coreografias que já são sucesso nesse verão, com a galera do Move Dance agitando do palco. O elenco da Rede Massa recebeu todo o carinho do público. E a galera estava ansiosa, esperando uma das duplas mais queridas do Brasil. O palco do Mais Verão ferveu com Taeme Thiago. O Mais Verão Rede Massa SBT é uma iniciativa da Rede Massa, Massa FM, Massa Fan, com patrocínio de O Boticário, Decor 8, Dakota e Mega Mania.